Porque eu tenho um recado especial, vamos falar juntos aqui a respeito da inovação que está transformando a forma como o produtor rural aí de todo o Brasil está aumentando a sua renda no campo. Com grande prazer apresento a Zampi, uma empresa que está na vanguarda da tecnologia, na fabricação de máquinas avançadas para extração de farelo de óleo de soja e claro, fiquem conosco para descobrir exatamente o que a Zampi está fazendo, né? Fazendo a diferença e aumentando a lucratividade do amigo produtor rural. Inclusive, a Kelly vai trazer todos os detalhes. Kelly, uma boa tarde pra você e o que você conta pra gente? Boa tarde. Você, produtor rural, sabia que o poder de aumentar seus ganhos aí no campo está em suas mãos? Com a Zampi, isso é possível. A Zampi traz para você uma tecnologia exclusiva e patenteada de exclusão de farelo e óleo de soja. Com a Zampi, você vai produzir ração de alta qualidade, rica em nutrientes que garante a melhor nutrição para o seu rebanho, aí mesmo na sua propriedade. Seja para uma vaquinha leiteira, criação de porcos, ave, dentre outros tipos de criação que você tem em seu sítio. A Zampi é uma produção de óleo extra virgem de excelente qualidade. Por não ter nenhuma adição química, você pode utilizar este óleo para cozinhar ou até mesmo como biodiesel. Olha que legal! Com a Zampi, você torna a sua produção mais sustentável e lucrativa. E o melhor de tudo, é incrivelmente fácil de usar. Não perca a chance de lucrar mais. Entre em contato com a Zampi agora mesmo. Zampi é tecnologia e inovação para uma agricultura mais forte e sustentável. Visite nosso site e saiba mais. Muito bem! Eu estou chegando aqui junto da licença porque me chamou a atenção. Esse é o óleo, né? E aqui o farelo. Em algum momento o produtor rural vai precisar comprar ou adquirir o farelo. E aqui a Zampi está dando oportunidade para você produzir o próprio farelo, para você produzir o óleo extra virgem, inclusive. É uma grande oportunidade. O contato está aí na tela. Tem o QR Code também para o pessoal fazer o... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí